Fala aí turma, boa tarde, um abraço, seja bem-vindo ao meu canal de vídeos. Hoje por aqui, o equipamento enviado pelo Darcy Falande Jr. Ele é ali de Resenho de Rio de Janeiro. Enviou dois rádios aqui, se eu não me engano é um Cobra 19DX4, DX né, vamos pôr o DX, que eu não sei se é o 4 ou qual que é. Que está em curto, né, ele vem invertido lá, está em curto o rádio. E um Mega Star, se eu não me engano, acho que vai ser o MG97, para a gente dar aquela geral e pôr o bichão aí para falar com a galera aí que... Para isso que serve o rádio, né. O rádio vai ficar só cheando, fazendo barulho e não precisa mandar para a manutenção. Jogue no latão, o rádio tem que falar com os tubarão. Vou tirar no rimbadorzinho, viu? Vou salvar aqui o endereço dele, né, para a gente mandar de volta aí, acredito que seja no mesmo endereço. A famosa amarração do cacho. Essa dobrada aqui, a dobrada travada, né. Vamos lá. O rádio aqui muito bem embalado, né, o que eu estou vendo. De novo... É um rádio das antigas. Muito bonito, por sinal, tá? Muito inteiro. E aqui nós temos dois microfones, né. Dois microfones e mais um rádio grande. Esse aqui é o Megastar. 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 A grande estrela. A Megastrela. A Big Star. Vou deixar esses microfones por enquanto, aqui na caixa. A gente não perder nadinha, vou usar o meu. Sempre os microfones é uma coisa que eu reviso sempre por último, né. Para não ficar misturando aqui na bancada. Às vezes pega um ou acaba até mesmo enviando para outra pessoa, por engano. Então, ali na caixa ele está salvo, né. Vamos assim dizer, um porrado que eu vou poder estar ligando, é o Megastar. Esse aqui eu não vou poder estar ligando, porque ele está em curto, está queimando, inclusive. Aí tem uma marquinha. Bem aqui no cantinho, ó. A única coisinha que tem. Ai, estou solucionando aqui. Vamos ligar. A Megastar já dá... É o antigo ainda, né. Botão do Skelcio girando sem parar. Olha lá. Esse aqui acho que ele já tinha comentado. Mic de ganho. Aqui, ó. Outro botão girando. Deixa eu ver, sim. Não é que é só o botão aqui, ó, tá. Está sem a... É, esse aqui vai dar um trabalhozinho, hein. Tem que ser vicinho nele para fazer, pelo que eu estou vendo. Recepção aqui, nem... Nem sinal de escutar recepção. Estou na antena. Vamos ver se não pode ser alto-falante. Não, porque está ligado ali. Ó. Vamos ver se o potenciante está zoado também, né. Não, tem uma recepçãozinha, mas é muito baixinho, ó. Então não vai ser chave, não, ó. Ó. Chave o volume aqui no abaixo, nem desligar, não desliga. Olha o que está acontecendo aqui. Vamos tirar aqui. Para ter uma ideia. Ah. Para ter uma ideia. Potenciante aqui, já era. Esse aqui tem que trocar, ó. Não adianta, né. Está girando também o... O do volume, ó. Sem porto neleiro. É. Vamos ver se tem potência, né. Levantar o botão aqui para cima. Portinha M. Apertar. Negativo. Também não tem potência. Não, não tem potência. Voa. É o mag externo. Oi, oi. Não, tem modulação. Caramba, bicho. Olha aí. Olha isso, ó. TX, ó. Em AM. Nem sequer sinal. Em banda. Oi, 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 oi. Nem sequer sinal. Está ali, ó. Ponteiro dormindo ali. Esse aqui está. Ó. Vamos ver. Então, vamos abrir ele agora aqui em tempo real. Para a gente ver o que. Aproveitar o vídeo, né. O que esse rádio tem por dentro aqui. Ou o que ele não tem por quê. Negativo de recepção. Negativo de transmissão. TX tem, né. Na verdade. Transmissão tem. Não tem. Não tem é. Potência e áudio, né. Caramba. Eu espero no. Faltam os dois parafusos. Eu espero não ser aquela bomba relógio. O do que ele não tem uma recepção para ver se ele tem frequência, né. Se ele. Tem a frequência para receber normal. O rádio aqui em cima tem. Lirs. Lirs. Modulador aqui está. Está. Está afastado ali, né. Parece que tem um portão bravo ali. Olha o tanto de fio solto que tem nesse rádio. TDA 2003, né. Sem. O parafuso. Sem mic isolador. Os botões aqui caindo. Ah, meu papai. Esse aqui. Olha, não tem parafuso em nenhum deles ali, ó. Eu vou focar aqui para mostrar para vocês. Vamos ver se não consegue. Olha. Não tem parafuso. Não tem parafuso. Modulador. Não tem parafuso. É, esse vai ser aquele rádio que vamos ter que trabalhar. Com uma tensão bem especial. Desmontar ele inteirinho. Né. Vamos cá frente. Vim conferir no painel. Tá bom. E esse aqui, ó. Ó. Está rodando direto, ó. 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 Esse aqui. Provável. Parece ser nova a chave, hein. Ó. Ó. Jogando tudo, hein. Ó. Mexer ela ali dentro. Ó. Ó o burjão aqui, ó. Memei, papai. Socorro. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar, gente. E esse aqui a gente vai ver por último, né. Deixa eu já abrir ele. Ela está mostrando para você. Ei, mas está faltando parafuso já no rádio aqui, ó. Todos eles. Tá aberto. Deixa eu diminuir essa... O zoom. Aqui a gente já vê. Capacitor estufado, né. Capacitor que foi estufado e empurrado para dentro. Esse aqui também. E é... Tomara que não seja o transformadorzinho aqui. Derreteu também, ó. Olha o plasticão aqui, ó. Chegou a borbulhar, tá vendo? Olha. Não é cola quente, não. É o... Olha lá. Derreteu. Está tudo colado. Transformadorzinho do rádio. Acredito eu que... Devo ter alguma sucatinha desse rádio aqui ainda. Para a gente estar podendo... Pôr ele em funcionamento. Olha aí, mano. Não vem com nenhum parafuso. E a placa em cima, assim, ó. Esse tá... Tá bonita. Né? A gente não vê curto assim, visivelmente. Tá? É, vamos ver o que a gente arruma nesse bichinho aqui. Fala aí, turma. O rádio depois de ter... De trocar o... 2078. Os capacitores, tá? Ter tirado o bichinho dali de dentro. Vamos ver como é que fica... Como é que ficou o rádio. Agora. Vamos ver se nós escutamos bem. Alô, alô. Tem algum colega aí copiando, testando o rádio? Algum colega aí no canal 5 copiando, testando o rádio? Ninguém. Tá os americanos aqui, ó. A bigodeira que tá. Tá. Vamos lá, pessoal. A gente já tá no canal 28. É isso que eu falo, ó. Olha que rádio lindo. Olha o gráfico desse rádio. Rádiozinho, tá? Oi, oi, oi. É... O pessoal idolatra, né? Igual eu falei num grupo aí. O FA, o motor rádio FA23. É. FA21, tá? Que é o motor rádio. E não um rádio desse, né? O pessoal prefere pagar mais num rádio daquele lá, limitado. 23 canais. Às vezes da pasta viária aí. Do que um desse aqui. Olha a recepção desse rádio. Aquele lá nunca vai ter. Aquele lá nunca vai ter essa recepção. Tô pra... Tô pra falar pra vocês que nem um rádio grande vai ter essa recepção aqui, ó. Olha. Tô pra falar pra vocês. Bom, turma, vamos lá. Vamos ver como é que esse rádio ficou de potência. Alô, alô! Alô, alô! Voltando aqui para a antena. Ele está aí, o bicho está pegando no canal 6. Quer ver a bigodeira? Falar a verdade, esse povo ali tem potência, hein? Olha! Canal 5 abandonado. Bom, esse aqui é o radinho, né? Amanhã eu faço um teste, amanhã durante o dia, que agora tem muito QRM durante a noite. Dá para vocês verem aí, né? Ó. Ó. É o que é isso? É o que é isso? A... Então amanhã a gente já faz um teste melhorzinho Com alguém ali Hoje vai ser quase impossível Com esse QRM brabo do canal 6 ali Não é só pra mim não Quem tá passando aí na rodovia também Tá escutando isso, até desliga o rádio mesmo Não tem nem como falar no 5 Fica vendo ali A bigodeira do 6 Então é difícil Bom, vamos partir pro outro rádio Amanhã nós vamos fazer um teste com ele Bom, agora nós vamos começar a montar Vamos começar a fazer a identificação dos fios Da ligação de fios Esse aqui é os fios que vem na chave de banda Já identificado aqui, são os fios que vem lá do freqüencímetro externo Ok, vai ser passado corretamente Aqui é um LED que tava aqui em cima A placa já foi feita uma limpeza Uma pré limpeza aqui pra gente poder trabalhar Ele tá removendo o mal feito aqui Aqui o S meter Todo enrolado com fita isolante E a fiação de painel aí Vamos ter que refazer o cabeamento, né Vamos tá Procurando aqui as ligações corretas Parece que tem pouca coisa aqui, né Mas vamos ter que conferir Tudo outra vez novamente aí Pra deixar o rádio 100% aí Então vamos lá, turma Aqui na placa a gente já vê que tem bastante Emenda, né A rádio já deu bastante Quase foi um PT, né Vamos ver o que que nós faz nesse radinho aqui Fala aí, turminha Tá aí o radinho, hein Quem é essa no radinho trabalhoso? É Potei esse ômibus, eu tive que trocar Colocar outro Não deu certo aquele lá mesmo É Agora Depois de ligado Funcionando, tá Coloquei os parafusos A gente vê que tem um defeito também No seletor De canais No display do seletor de canais Olha lá Já Verifiquei, ó Canal 20, ó Já verifiquei tudo Aqui, tá tudo certinho Tá É Aqui também Tudo certinho Mas O defeito tá no display Nem jogando tensão direta aqui De 1.5V Ali não Nada de acender O display também vai ter que ser Trocado Rapaz Aí pensa no rádio Pera aí Deixa eu desligar aqui A fonte Tá chovendo pra cá Graças a Deus Começou a cair uma chuva, hein Olha Tudo Tive que refazer Tá bom Aí, ó Mica arrebentada Modulador Modulador Coloquei o parafuso Aqui Tudo indica que Esse É Esse chassis aqui É de outro rádio Era de um rádio que era Integrado de áudio TDA 7222 TA Quer dizer 7222 Porque o TA 2003 O TDA 2003 Ele não batia o furo Tive que fazer o furo aqui Pra colocar o parafuso As mica de isolação Parafuso Mica de isolação Tá Troquei também Olha só Santa Bárbara Ó Estrovão Graças a Deus, né gente Chovendo bem por aqui Então tá aí, ó Tamo Indo aos poucos aí Mas tá dando trabalho Viu Não tá fácil assim não Né Olha aí, turma Chuva que Deus manda Graças a Deus, hein Problema maior Que aqui sempre acabou energia Até agora não acabou energia Do nada acabou energia Uma chuva Um temporal desse aqui Que deu Nada de cavar Graças a Deus, né Então a gente vai trabalhando aqui Vou até tirar da antena aqui Pra evitar a estática Apesar que eu tenho O Anti-raio ali Mas é bom Né Evitar Então vamos trabalhar mais Vamos Terminar o rádio O rádio pequeno já tá pronto Vamos terminar o radião E vamos que vamos, né Fala aí, turma Rádio do seu Darcy Agora vou tá explicando O que foi feito nesse rádio Tá bom Rádio que chegou aqui Bem danificado A placa é de um VR94 Tá E a carcaça é do Magstar Tá bom Então aqui Foi trocada a mica Substituída a mica E o transistor Tá É É Trimpote Trimpote Aqui Foi substituído o modulador Capacitores de áudio Tá Todos eles agora são fixos com os parafusos Tá vendo Aqui no caso Eu tive que refazer um furo, né Pra poder Porque essa carcaça é pra TA7222 e não TDA2003 Os fios do frequencímetro Ligado corretamente na chave de banda Né Todos bem caminhado Fixos As fiação Todas refeita Potência Alinhado Bom Rádio Alinhado completamente Aqui eu tô fazendo o teste do VCO De LSB 164875 de LSB 164825 pra USB 164900 pra AM Né Agora nós vamos fazer o teste do Kerrer Então o rádio VCO dele tá alinhadíssimo Tá Vamos fazer o Do Kerrer Vamos lá 106950 FI de Kerrer Tá bom Pra USB 106925 Pra LSB 16 É 106975 Correto Certo No rádio foi trocado as seguintes peças S-meter, né Que é esse S-meter que tava Tá bem derretido ali Bem feio Potenciômetro de PWR Cal O display Tá Display de canais Esse aqui é o original Potenciômetro do Liga e desliga 50K duplo Tá aí Foi tudo colocado zero Tá bom Capacitor Que tava inventado Modinha ali A mica que quebrou A mica que quebrou O 520 aqui O transistor da saída Tá que eu já falei ali Modulador E o amplificadorzinho Tá O 4558 Que fica ali Tá ok Então vamos tirar daqui O rádio agora tem todas Todas as suas bandas normais Funcionando normal Eu vou colocar aqui pra vocês verem A placa A placa toda limpa Toda refeita Os curtos Tá E 100% Vamos colocar o alto-falante Vamos estar mostrando a potência Alô, alô Alô, alô Modulação Oi Alô, alô O outro tubarão Oi Oi Coisa linda É O que mais que a gente vai estar mostrando aqui Bom O SMiter novo Que a gente colocou O original novo Ah sim Vamos colocar aqui na letra A Dígito 1 É o 25615 Tá bom 25615.0 A gente vai estar mostrando aqui Ó 25615 A, ou 28305, né Que é o último canal banda F 28305.0, tá Com mais 10 315 28315 28315 Rádio Alinhado certinho Oi Oi Outra coisa que eu quero estar mostrando aqui, né Todos os detalhes do rádio Ó Filtro Atuando normal Bip, ó Todas as funções originais do rádio funcionando certinho Deixa eu pegar meu suporte ali Só um momento Agora Agora dá uma atenção especial aí Cal Vamos calibrar o rádio Calibrado Estacionária Tá aí Medindo estacionária corretamente Se eu passar pra carga fantasma Zerado Certo Que a carga é 50 ohms Beleza Vamos ver Agora se a gente escuta alguém Não sei se tá tendo propagação Porque o tempo aqui tá nublado Pelo visto Parece que não, né RF de ganho funcionando Tudo funcionando corretamente Como o rádio tem que funcionar Olha, não tem propagação Ó Sem propagação Tá baixinho, né A propagação não tá aberta Tá fechado O tempo tá fechado aqui Então Nos resta fazer um testezinho de AM, né Aqui Tá bom Tô testando o rádio aqui Vai ser no Magstar J-Aus Tô aqui por Onda Verde Tá bom Acabei de alinhar o rádio aí Aí reporte pra nós Fazendo favor Como é que escuta a gente Câmbio Grave, beleza Tá chegando bem Forte, límpido E cristalino, hein Câmbio Positivo, Tubarão Qual que é o QRA da vossa senhoria Por gentileza Aqui é o Gordinho, hein Câmbio Ok Positivo, Gordinho Tá, jóia TKST Tá chegando muito bem por aqui Tá bom Acredito que você deve estar aí Pela BR 153 Por aí Gordinho Vou trocar de rádio Vou colocar um outro rádio aqui Já já vou te dar um grito aí Pode ser Cô Tô chegando no pedágio aqui Câmbio Ô louco Ô louco, bicho Tá longinho aí Um abraço aí Eu vou colocar o teu rádio Já te chamo aí Rádio Mega Star Revisadíssimo Funcionando 100% E é isso aí Assim tem que funcionar, né Diz o nosso amigo Darcy Que comprou o rádio desse jeito E Entendeu Pessoa que vendeu pra ele O rádio Vendeu de má fé Mas o rádio tá referado aí Graças a Deus O rádio não é Uma coisa que apresenta C Vamos colocar o outro rádio aqui Vamos ver se o amigo lá Escuta nós ainda Deixa eu ver Tá tudo ligadinho Esse aqui é o rádio que eu falei Que ia fazer o teste Já terminei ele Esse rádio aí é o seguinte Já já eu mostro ali Os componentes que eu troquei dele O rádio muito novo Mas tinha seus defeitinhos, né Então Agora não tem mais Tá revisadinho Vamos Tá ligando Aqui o rádio Vamos ver se o gordinho Esse menino ali Escuta nós Gordinho, né Gordinho PTT Ainda tem os PTT dele Pra mim revisar ali Gordinho Tá por aí ainda, gordinho Tá me copiando? Gordinho Tá chegando bem Positivo Agora eu tô com o rádio pequeno Você já passou o pedágio? Cara, acabei de passar o pedágio aqui Já tá chegando bem Positivo, gordinho Tá joia Até caece, meu amigo Deus te abençoe aí pelo teste Tá? Fica com Deus Tchau, tchau Tchau, Rádio Tudo de bom Tudo de bom E tá aí, pessoal Os rádios todos já revisados Pronto Agora tem que revisar os PTT Que ele mandou, né É coisinha que eu reviso aqui Não tem muito segredo Tá bom? E do mais Tá tudo pronto Valeu, turma Um abraço Tchau, tchau Fique com Deus Fui Tchau, tchau